A gente, durante muito tempo, não só no setor financeiro privado, mas no setor público também, associava o desenvolvimento a dinheiro, a quantidade de financiamento, a quantidade de crédito, a volume de capital financeiro. E o capital financeiro, ele é, sim, importante para o desenvolvimento, ele é uma matriz importante, só que ele é uma dimensão de uma visão que tem que ser multidimensional. O capital financeiro, ele tem que estar associado ao capital de governança, ele tem que estar associado ao capital de inovação, ao capital social e ao capital ambiental. Então, a gente buscou mudar o eixo do banco, trabalhando não só na dimensão financeira, que, repito, ela é super importante, ela é essencial, mas ela tem que estar associada a essa visão, que eu digo, mais moderna de desenvolvimento multidimensional. E aí, dentro do mesmo plano, indo para o Caixatem, tem um passo anterior, que foi o projeto de governo digital, e aí, desde o início isso, era um pilar muito relevante do plano, que tem mais de 130 milhões de brasileiros cadastrados, mais de 4 mil serviços digitalizados, e foi feita uma reforma administrativa digital, que todo mundo tem o governo no celular com um aplicativo, igual se relaciona com os bancos. Todo mundo usa, seja na carteira de motorista, o passaporte de vacina, carteira de trabalho, e ninguém fala que teve uma reforma administrativa que vai gerar uma taxa de reposição de, talvez, 30 para 1, quando você tiver aposentadoria do quadro de servidores. E aí, como já tinha avançado nesse projeto, quando chegou a pandemia e a gente discutia o auxílio emergencial focado no que se chama de invisível, se parou a economia, o brasileiro que vende o almoço e compra a janta, seja barraqueiro, vendedor de churrasquinho, de praia, como é que você apoia, se fechou tudo, e aí a Caixa, como banco operador, por coincidência do destino, mas, assim, num mindset de digitalização para ganhar eficiência, e hoje o Brasil é o governo mais digital das Américas, na frente dos Estados Unidos e do Canadá, e o sétimo mais digital do mundo, com mais de 4 mil serviços digitalizados e acessíveis pelo celular. Você já tinha esse cadastro, chave única por CPF de Cade Único, que permitiu carregar o sistema da Caixa para operar, e aí, sim, tinha um aplicativo leve, focado na baixa renda, que não demanda muito tráfego de internet, que é o Caixa Tem, que houve uma força-tarefa para colocar no ar, ele nasceu prematuro ali, mas muito bem, e um acordo com as operadoras de telefonia para que o cidadão brasileiro baixasse o aplicativo sem nenhuma internet, sem nenhum bônus, sem nada, gratuitamente.